E já está disponível uma novidade que muitos estavam esperando e promete fazer a diferença na vida de muita gente. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a carteira do idoso, para que serve, como emitir, então fica comigo até o final. E conta aqui para a gente nos comentários qual a sua idade e de qual lugar do Brasil você está nos assistindo. Você que é idoso pode comemorar porque já está liberada a carteira do idoso, sei aí que muitas pessoas estavam ansiosas por esse benefício, né? E agora, enfim, você pode emitir e ter com você aí sua carteira e apresentá-la em estabelecimentos, bancos, enfim, ela vai estar na palma da sua mão. Lembrando que com a carteira do idoso, as pessoas com mais de 60 anos garantem benefícios complementares e podem ter acesso a uma série de serviços. Mas o que é a carteira do idoso? Sem perder tempo, vou começar te explicando primeiro o que é ela. E ela é um documento que comprova a renda da pessoa com mais de 60 anos, para ter acesso a gratuidade no transporte entre estados e garantir descontos na compra de passagens. Ela funciona como um benefício social garantido pela lei 10.741 de 2003 e tem validade de dois anos. Para ter acesso, é preciso comprovar a renda inferior ou igual a dois salários mínimos. A carteira da pessoa idosa, como também pode ser chamada, é vinculada à Secretaria Nacional de Assistência Social e é bastante comum entre os aposentados e pensionistas do INSS. Nós sabemos que esse é um público que utiliza bastante a carteira para poder aproveitar os benefícios que ela oferece, né? Se você já tem a carteira do idoso, fala para a gente aqui nos comentários. Para que serve a carteira do idoso? Bom, a carteira do idoso serve para que pessoas com mais de 60 anos tenham acesso a gratuidade ou descontos em passagens entre os estados. A carteirinha é válida em todo o território nacional e é obrigatória a sua aceitação por todas as empresas de transporte. Portanto, se você vai fazer uma viagem de um estado para outro, é obrigação da empresa que vai fazer o transporte aceitar a sua carteirinha. E quais informações constam na carteira da pessoa idosa? A carteira do idoso também possui informações pessoais da pessoa, assim como qualquer outro tipo de carteirinha. Vou trazer aqui quais são as informações que constam nessa carteira. E a primeira e principal, né? É o nome completo. É obrigatória a presença do nome completo do idoso para que possa ser feita a sua identificação. Data de nascimento Para a comprovação da idade da pessoa idosa, também é necessário a inclusão da data de nascimento na carteirinha. Número do documento de identificação Assim como a carteirinha de estudante, que possui número de documento de identificação, a carteira do idoso também deve ter o número da carteira de identidade. Número do CPF Mesmo o caso do RG, o CPF é um documento importante na vida de todo cidadão e deve estar presente na carteirinha do idoso também. NIS O NIS, número de inscrição social, cadastro oferecido pelo governo federal para identificar o cidadão que recebe ou não benefício social, também é obrigatório na carteira da pessoa idosa. Data de expedição e validade A carteirinha do idoso também apresenta a data de expedição e de validade. QR Code com código alfanumérico E além dessas informações, estará presente na carteira da pessoa idosa um QR Code com código alfanumérico que é único, tá pessoal? Só tem para a sua carteirinha. Todas essas informações você pode conferir na imagem que está na tela. Estou trazendo ela aí para vocês verificarem e comprovarem a presença dessas informações que eu falei. Agora eu vou trazer no detalhe quem pode solicitar a carteira. Todas aquelas pessoas com mais de 60 anos, que não tem comprovação de renda e que recebam até dois salários mínimos, podem solicitar a carteira do idoso. Para solicitar, é preciso ser cadastrado no CADÚNICO, Cadastro Único para Programas do Governo Federal. E caso não tenha um cadastro, é preciso entrar em contato com o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E aí, você entra em contato com o CRAS, mais próximo da sua casa, para realizar o cadastro. Então, caso você não seja cadastrado no CADÚNICO, procure uma unidade do CRAS mais próxima de você, para realizar o cadastro, ter direito a esse benefício. E atenção, pessoal, somente através do cadastro no CADÚNICO, que o cidadão terá acesso ao NIS. Ou seja, o NIS, que é uma informação que consta na carteira do idoso, você obtém ele com o CADÚNICO. Então, necessariamente, você precisa se cadastrar nele para ter acesso. Como emitir a carteira do idoso pela internet? Para emitir a carteira do idoso pela internet, é bastante simples. Acompanha comigo, que eu vou te explicar como você vai fazer isso. Primeira coisa, é entrar no site carteiraidoso.cidadania.gov.br. Está destacado aqui em cima, de amarelo. Agora, chegou o momento de selecionar a opção desejada, clicando em emitir carteira, que está aqui embaixo, dentro desse quadrado vermelho. Nesse momento, você precisa acessar a sua conta gov.br e realizar a identificação pessoal. Caso ainda não tenha a conta, é necessário criá-la. É também um processo bem simples. Basta entrar em www.gov.br.pt-br Selecionar Criar Conta e seguir os passos solicitados na plataforma. Chegou o momento de pedir a sua carteirinha da pessoa idosa. Após fazer o login, irá aparecer uma tela pedindo autorização para utilizar os seus dados. Clique em Autorizar. Na tela seguinte, você encontrará as opções de emitir serviços que são Emitir carteira da pessoa idosa Ver carteiras Validar Relatório Após emitir a sua carteira do idoso, você pode imprimir ou salvar em seu computador ou no celular. Emitindo a carteira do idoso pelo CRAS Caso você não queira pedir a carteira pela internet, você também pode solicitá-la junto ao CRAS perto de onde você mora. É preciso comparecer presencialmente ao local com as seguintes informações e documentos comprobatórios Documento de identidade com foto CPF Número do NIS Caso não tenha um Cade Único, aproveite o momento para realizar o cadastro e já emitir a sua carteirinha da pessoa idosa. E atenção pessoal, a carteira feita pelo CRAS pode demorar até 45 dias para ficar pronta. Caso você necessite dela com urgência, o CRAS pode emitir uma declaração provisória para você. Qual a validade da carteira do idoso? A carteira do idoso tem a validade de 2 anos e na própria carteirinha tem esse prazo de validade. Por isso, sempre que estiver próximo de vencer, solicite uma nova e não fique sem a sua. Onde é possível usar a carteira do idoso? Como eu disse lá no início, vale relembrar agora, a carteira do idoso pode ser usada sempre em viagens interestaduais, de um estado para o outro. O idoso deve comparecer ao guichê da empresa e solicitar sua passagem gratuita. Fique atento, pois em cada viagem estão disponíveis apenas dois assentos gratuitos. Acima disso, a empresa deverá ofertar passagens com desconto. E toda vez que for solicitar o direito à gratuidade em uma viagem, leve consigo a impressão ou a foto da carteira salva em seu celular. A validação da sua carteirinha é feita através do QR Code que está lá presente. Bom pessoal, eu espero que com esse vídeo, você tenha aprendido como emitir a carteirinha do idoso. Para você aí que se encaixa nos requisitos, poder viajar gratuitamente, aproveitar a vida. Então, caso ainda não tenha, tire ela agora mesmo. Acabando esse vídeo, acesse lá na internet ou vá até o cras mais perto da sua casa. Se ainda assim tiver ficado com dúvidas, deixe ela aí nos comentários para a gente te responder. Aqui no INSS Sem Segredo, estamos sempre trazendo informações para você que é idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso às informações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima.